Boa tarde, Juju. Boa tarde, Zé aqui. Aline. Oi. Boa tarde, tá joia? Tudo bem? Ah, que bom. Deixa eu te falar, o livro 2 já está usando ou não? Ainda não. Não, nós vamos finalizar, nós já finalizamos geografia, vamos finalizar história hoje ou sexta, né? Eu acho que eu vou precisar de duas aulas. Vamos finalizar matemática hoje e português nós vamos continuar porque ele é maior, a unidade 1 ela é bem maior. Aí semana que vem nós usaremos o livro 2, só português 1. Tá bom, obrigada, tá? De nada. Boa tarde, Benício. Quem mais que chegou aqui agora? Boa tarde, Augusto. Isaac, que também chegou depois, que eu estava falando já. Deixa eu anotar quem chegou agora. Oi, pode falar, pai. Tudo bem? Tudo bem, você? Eu estou bem, graças a Deus. Isso aí. A sua câmera, ela está um pouquinho alta, está mostrando mais o tempo do que às vezes o rosto. Ah, meu Deus. Agora está o que? É porque eu não reparei. Obrigada. Renata, deixa eu te falar outro detalhe. Ontem, eu não sei se a Sérgio entrou em contato com a escola da reunião que teve com os pais ontem, né? A gente comentou da dificuldade, porque marcaram a reunião e tinha prova, tinha um horário de até 8 horas para entregar a prova. A gente está trabalhando, né? Eu vi, mas é que... A gente teve que auxiliar ela para ela entregar a prova. Eu vi que a Júlia ainda não tinha feito a minha reunião, mas eu vou fazer o seguinte. Para eu poder te passar isso, onde dá para você? Porque aí eu tenho que... Que hora que você tem? A gente tem que ser em casa 6,5, 6,40. Então, eu vou parar para você? Pode. Aí você entra nesse rosto aqui. Ah, vamos arrumar para você de 40, pode ser? Sempre uma vez, eu tenho um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço para você, gente. Obrigada. Boa tarde, Claudinei. Chegou muita gente, eu vou ter que fazer um abraço. Então, vamos lá. Boa tarde, Laura, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Altíssimo? Que bom que você veio hoje. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Felício. Boa tarde, Felício. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Miguel. E ligar o microfone para conseguir começar a chamar, tá bom? Todo mundo desliga o microfone. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Emanuele. Boa tarde, Heitor. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Isaac. Júlia, a gente deu boa tarde. Mas não anotei. Maria Alice, boa tarde. Maria de Carvalho. Ô, Maria, eu senti sua falta, Maria de Carvalho. O que que aconteceu? O que você faltou? Boa tarde, Sofia. Oi, tia. Oi, tia. Ontem eu não vi a aniversário da minha mãe. É, eu vi o recado do seu pai, que era aniversário da sua mãe. Mãe, parabéns pra ela, Davi. Você fala com ela que eu mandei um abraço depois? Sim. Mas eu tô... A minha mãe tá no salão. Tá no salão. Então, vai, você dá o recado pra ela à noite, tá bom? Tá bom. Pode falar, Maria Alice. Você é qual parte? Espera aí, tia. Você é qual parte? Essa daqui, ó. 68. Oi, Maria Alice. Você queria falar quando a Tia tava fazendo chamada? Pode falar. Eu queria falar qual que era a aula. Como é que é a aula? A aula é matemática. 78. Tia. 78. Tia. É o caderno 2. Eu tô de caderno 2. É o caderno 1. Tá bom? Nós já estamos terminando tudo do caderno 1. Aí, semana que vem, nós já vamos usar o caderno 2. Ô, tia. Aqui tá. Esse aqui. 78. Boa tarde, Maria. 78. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Téu. Então, vamos começar a nossa aula. Eu já anotei todo mundo que está aqui. Ah, Malu, Luiz. Oi, Malu. Você chegou também. Boa tarde. Então, ó. Só não está aí o Miguel Marinho, a Naira, a Paula, o Davi Luca, o Pedro, Ana Cláudia, Emanuel e a Sara. Alguns desses nomes que eu falei tá aí e eu não percebi que chegou? Não, né? Acho que eu anotei de todo mundo. Então, vamos fazer a nossa oração. Ô, Sofia. Sofia. Sofia, você gostou da oração? Deverita, deixa aqui. Sim, tia. Sim, vamos lá. Vamos fazer, então. Tem o do, 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 do. Estão. A gente está. A gente está. A gente está. A gente está. O dedo, nessa mão. Outro, tipo. Nessa mão. Para fazer oração Agora nós vamos fechar os olhos Boa tarde, Naira Nós vamos orar E ouvir a oração da Sofia Pode orar, Sofia Pai do céu, muito obrigada por esse dia Abençoar nossas famílias Nossas mães, nossos pais Nossos irmãos, nossos irmãos E a gente Pai do céu, que eu peço muito Que você tenha esse coronavírus Do nosso planeta, do nosso mundo De qualquer lugar que tiver Pai do céu Que proteja todos nós Que estamos nessa aula Proteja todos os nossos amigos Amém 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 Eu vou bem Boa tarde, coleguinha Como vai? Eu vou bem Faremos o possível Para sempre Os meus amigos Boa tarde, coleguinha Como vai? Eu vou bem Muito bem A nossa aula é de matemática Nós vamos finalizar o livro de matemática Que? É a linaje Já faz uns setenta e oito Sete e oito Essas aqui, ó Lá na plataforma Está disponível Vocês já fizeram Até O microfone O microfone Primeiro ano Mas não é para ficar conversando Tem que prestar atenção E alguém está conversando Tem que desligar o microfone Viu, Rami do Sábado? Só um minutinho Se você precisar falar Aí você liga de novo Vocês fizeram Até a página 76 E eu já mandei um vídeo Corrigindo essas atividades Ah, é por essa semana Também eu deixei lá Essa atividade aqui, ó Que é muito legal É do Tangram Você vai recortar Lá eu expliquei Mas eu vou falar aqui de novo Você vai recortar Lá no anexo 6 Que está na página 125 Aqui, ó As peças do Tangram São alguns triângulos Los ângulos Tem várias peças Então são sete peças Tá? Todo Tangram É formado por sete peças E as sete peças juntas Formam um quadrado Como está na imagem aqui E aí Você vai montar Essa imagem Parece Uma pessoa sentada E vai resolver Essa atividade aqui, ó Falando das peças Eu deixei lá Dois vídeos de sugestões De várias imagens Que você pode montar Deixei de animal De coração Vários Bem legais Ensinando a montar Pecinha por pecinha E aí Se você tiver cuidado Você pode brincar Muito com esse Com essas peças Porque dá pra formar Várias imagens E agora Nós vamos resolver A página 78 E 79 Para finalizar O nosso livro De matemática Tá bom? Então vamos lá Na página 78 Como você se orienta No mundo? Existem vários Percursos Para chegarmos A determinados lugares Aprendemos Que precisamos De um ponto De referência Para deslocar Até o nosso destino Nós aprendemos Nessa unidade A ter um ponto De referência Por exemplo Nós descobrimos Que o ponto De referência Pode ser algo Que esteja parado Pode ser algo Que esteja em movimento Pode ser eu E você Né? Então Eu falei No vídeo Que um ponto De referência Para chegar Na minha casa É uma escola Porque em frente A minha casa Tem uma escola Eu também disse Lá Que Na minha página Agora? Não Eu só expliquei Essa página aí Tá lá na minha Paca Para você Eu não sei Ainda Mas você tem Até sexta-feira Para fazer Tá bom Pode ficar em casa Pode ficar em casa É para brincar Com o jogo Para você Página 71 Então Olha Eu disse também Que as referências Mudam Onde Ela está Na mesma rua Oi Oi Brian As referências Mudam Mesmo Se está Na mesma rua Eu até falei Sobre a minha igreja Que é no quarteirão Da frente Depois da minha casa A referência Não é a escola Mas Para chegar Na minha igreja Uma referência É que a igreja É do lado Da pracinha Oi Quem está querendo falar É do lado Da pracinha Então A pracinha Não é referência Da minha casa Porque se você Chegar na pracinha Você já passou Da minha casa Então A referência Muda De acordo Com o endereço Do lugar Que eu quero chegar E a referência Pode ser Uma pessoa Por exemplo Lá na sala De aula O primeiro Em frente A minha mesa Na turma 102 É o Heitor Ih Agora eu esqueci Quem é que Cê tem frente A minha mesa Eu acho que é o Heitor É você Heitor É o Heitor É você Heitor É Então A referência Da minha mesa É o Heitor A minha mesa Tem o Heitor Então eu sou uma pessoa Eu posso ser uma referência Por exemplo Se eu estiver no centro Da cidade Se eu for ao médico Eu posso ser uma referência Para chegar lá Eu posso Por exemplo Se uma pessoa Me perguntar assim Como é que chega Na rotina Eu já estou fazendo Você está explicando Eu estou fazendo A página Que estava na plataforma Eu não sei Ah, mas é que Não pode ficar fazendo Se eu estou fazendo Com o olho Você tem que fazer Aquilo que eu estou pedindo Agora você precisa Prestar atenção A atividade Lá da plataforma Ela está explicada E eu escrevi Isso aqui Para você É um jogo Agora é aula ao vivo Não é para fazer Atividades da plataforma Tá bom? Senão você não vai Prestar atenção E aí Você não vai aprender Para conseguir fazer As provas Essa semana Eu tenho prova De matemática Lembra? Sim Não precisa prestar Atenção Oi, Té O que tem que fazer Na 98? O 78? Na 78 Você não vai fazer nada Você só vai prestar Atenção Tá bom? A Tia Aline Está só explicando Sobre aquilo Que nós aprendemos Nessa unidade De matemática O primeiro ponto lá É sobre referência E aí eu falei Eu estava falando Que agora Que nós pessoas Podemos ser referência Quando alguém Pergunta assim Ah, eu preciso Chegar na rua Israel E eu estou na rua Quando eu explico Para ela Eu posso usar Pessoas como referência Eu posso falar assim Ah, vira aquela moça Lá de blusa azul A senhora vira Naquela rua Que ela está Eu estou usando Uma referência De pessoas Na sala Por exemplo Eu não falei Que o Heitor Senta na primeira cadeira Ele é uma Ele posso usar ele Como uma referência O Caio Ele senta lá Na última cadeira Da mesma fila Né, Caio? O Caio Está na última cadeira Então se eu perguntar assim A referência Da fila do Heitor Quem é a última criança? O Caio O Caio é a última criança Da fila do Heitor Então eu estou usando Referência De pessoa Do mesmo jeito Eu posso usar Objetos Como referência Eu posso perguntar assim O quadro Como referência Dessa sala Ou ele está Na frente De o que? Ele está na frente Da parede Porque ele está Pregado na parede E a parede Está atrás Então as referências Podem ser Objetos Objetos Que não se movimentam Ou objetos Que mudam de lugar Por exemplo Javasilhas Ele muda Muda de lugar Mas por exemplo Poste Poste da rua Não vai sair do lugar Ele vai continuar Parando Então pode ser Que se movimenta Que não se movimenta Pode ser Prédio Caso Tudo que estiver Na rua Até um carro Que estiver andando Na rua Ônibus Ela pode ser Uma referência E até Pessoas Então quando nós Precisamos Ir de um lugar Para o outro Nós precisamos Usar as referências Oi Oi Davi Eu estou escutando Você só um pouquinho Aumenta o som Porque aqui Para mim Eu estou ligado Quem é Liguei Melhorou Melhorou Davi Tá bom Agora eu vou Agora eu vou Então tá bom Que ótimo Oi Mariana Tipo uma loja Pode ser Alguma loja Também Um ponto de referência Qualquer comércio O prédio Então, ele pode ser um ponto de referência. Pode ser um dispositivo... Hã? Pode ser um shopping. Pode, qualquer prédio, qualquer estabelecimento pode ser um ponto de referência. Agora, dos dispositivos digitais. Então, nós falamos sobre os dispositivos digitais. O celular, que tem o GPS nele. O aparelho de GPS. O veículo. Tem alguém com o microfone ligado. Desliga porque está chiando um pouquinho, por favor. E aí, tem aquele GPS do carro. Tem no tablet, no computador. São os dispositivos digitais. Dentro do GPS, nós descobrimos que dá para a gente ver o estabelecimento. Sem fazer o trajeto. O trajeto é caminho. Então, nós conseguimos ver o estabelecimento. Como é a rua. Onde que está essa rua. O que que tem em volta. Como é a loja do lado de fora. Lembra que nós fizemos isso? E podemos fazer o trajeto. Que é usar um mapa. Eu coloco o lugar onde eu estou. E nós fizemos isso. Que foi a casa até o colégio Rubi Coelho. E descobrimos o trajeto. E descobrimos o trajeto para ver o mapa. E eu falei que antes do GPS, desses recursos digitais, as pessoas usavam mapas impressos. Eles eram enormes. Todos dobrados. Porque ficava dentro dos carros. Lá naquela parte que chama porta-luva do carro. Que é uma gavetinha. Todo carro tinha um mapa lá dentro. Porque era o único jeito de se localizar. Era no mapa de papel. As formas geométricas fazem parte do nosso dia a dia. Da arquitetura e até das mais belas pinturas. Nós podemos ver as formas geométricas em vários locais. Por exemplo, olha ali o quadro. O quadro é uma forma geométrica. E ainda a gente está nessa página? Assim. Ah, tá. O quadro é uma forma geométrica. O armário. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Esse vasinho aqui, ó. Esse formato daqui de dentro tem o formato de seguro. Ele é vasinho aqui dentro do outro. Então, várias coisas na nossa casa tem o formato. Essa lâmpada aqui que eu uso para gravar o vídeo, ó. Tem o formato de círculo. Muito grande, tia. É um formato de círculo. Mário, assim, muito grande. Muito grande o quê? Oi? Na minha tela, o Tava, está tudo parado. Está tudo parado, Malu? É. Vocês estão conseguindo me ver? Entra e sai de novo, Malu, para ver se melhora. Porque aqui, para mim, eu estou vendo todo mundo. E não está parado. Tenta sair e entrar de novo, para ver se melhora. Porque aqui não está parado, não. Boa tarde, Davi e Luca. Oi, Malu. Boa tarde, Davi e Luca. Tudo bem? Nós estamos falando sobre matemática. Na parte de 78. Tudo bem, Davi? Então, vamos lá. Continua. Na nossa casa, tem várias formas geométricas. A régua, ela tem a forma geométrica de um retângulo. Então, se eu pegar e observar, depois da aula, você observa aí, na sua sala, no seu quarto. Quantas formas geométricas você pode encontrar dentro da sua casa? Porque no nosso dia a dia, nós usamos muitas formas geométricas. E nem percebemos. Outra coisa muito legal foi que nós aprendemos que alguns artistas usam as formas geométricas nas suas pinturas. Nós conhecemos dois, a Tarção do Amaral e o Romero Brito, que é um pintor que nós vemos muitas pinturas e estampas das suas pinturas também. Então, agora, você vai poder usar aqui, ó, o Tangram, depois, quando você estiver fazendo essa atividade, e ser um artista, fazer alguma imagem com formas geométricas, quantas você quiser fazer. Então, você vai fazer igual os artistas. Tia. E se você quiser, você pode recortar, você pode pegar essas pinturas e recortar outros papéis de outras cores para você usar. Pode falar. Tia, eu não consigo entrar, nos dias que você tem os vídeos da plataforma, eu não consigo entrar. Bom, você tem que mandar uma mensagem e falar com a sua mãe, porque tem que avisar a Juliana, a coordenadora. Eu não consigo olhar acesso do aluno, eu não consigo resolver. Só a tia Ju, tá bom? Aí ela tem que entrar em contato com a tia Ju e a tia Ju resolve. O Arthur ontem também não estava conseguindo a tia Ju, resolveu, ele tá aqui hoje, tá? Então, é só com ela. Aí eu não consigo te ajudar, tá bom, Brian? Mas você precisa entrar, porque tá marcada que você não faz atividade. Então, você precisa resolver a plataforma para você poder marcar, tá bom? E você não perder nada. Então, ó, quem chegou aí foi só o Davi e o Lucas, né? A Paris agora não chegou, nem o Pedro. Então, primeiro ano, você vai fazer várias... E você vai formar vários desenhos com aquele tangrão. E se você... Hoje, tia! E você pode também fazer igual a Tássia do Amaral e o Romero Brito. Quando você quiser, quando você quiser fazer uma pintura na sua cara, você vai pegar e pode desenhar igual eles desenhavam. Então, eles desenhavam todas as formas. Tem que ir na outra cara, então, você vai ficar desligado, tá bom? Cabe nuca. Se você for falar, aí você liga. Tá bom? Porque tá chiando bastante. Tia vai desligar aqui. Aí, você pode fazer o desenho. Sabe uma coisa bem legal? Se na sua casa tiver porta de vidro, qualquer porta de vidro, você pode pintar nela. E aí, não faz bagunça, sabe por quê? Você pinta com pincel e tinta e depois passa o pano, que sai tudinho. Senão, às vezes, não tem muito papel em casa pra pintar. Outro lugar bem legal, se tiver na sua casa também pra pintar, é igual lá no colégio. Lembra que lá no colégio tem uma parede cheia de cerâmica? Lá, nós pintamos naquela parede. Se na sua casa tiver um pedacinho de cerâmica, que você pode pintar até com esse pincel aqui, ó. Até com esse pincel do quadro, funciona. E é só passar no pano, que não faz bagunça. Então, você pode brincar de artista e desenhar igual os dois, usando as formas geométricas e formar várias figuras. Agora, aqui na página. E aí, você vai falar como é que o primeiro ano tem o microfone ligado. Exato, você quer falar? Ô, tia, também dá na mesa de vidro? Dá, na mesa de vidro. Dá. Tia. Oi, oi, Sofia. Na parede diária de serviço daqui de casa, eu desenho com canetinha e depois apago com pano. Isso mesmo, Sofia, é isso mesmo que eu estou falando. Dá para desenhar sem fazer bagunça. Não precisa fazer bagunça, porque você pode usar a parede de cerâmica, a porta ou a mesa de vidro. E depois é só um pano que sai tudo, né, Sofia? Então, vamos lá. Agora, você vai me falar. Depois, você vai anotar aí. Você vai anotar um ponto de referência da sua casa até a escola. Lá no vídeo, eu falei com vocês aquela vez que o meu caminho para ir para o colégio, ele... Pela ponta do hotel, tudo para chegar a parte da ponta do posto. Então, esse é o meu trajeto da minha casa. Quando eu saio da minha casa, em frente tem uma escola. Então, é outra referência. Você vai pensar em uma e eu vou deixar você falar, tá bom? Deixa eu começar aqui. E aí, depois você vai anotar no seu livro. Alice, qual é uma referência que tem da sua casa até o colégio? Quanto a Alice liga, a Ana e Laura, qual é uma referência, algum prédio, alguma coisa que tem no caminho da sua casa para a escola? No caminho da minha casa até a escola... Isso, o que é que você tem? Alguns prédios e algumas casas. Isso, muito prédio. Tem o Filadélfia, tio. Tem o Benício, falou que tem o Filadélfia. Muito nova, mas a Benício, você mora longe da escola. Você mora perto da Univali, né? Eu moro perto da Univali. É que eu moro perto da Univali. É que eu quero anotar. Aí, hoje você vai anotar, porque cada criança tem uma referência diferente, tá bom? Aí você vai pedir a ajuda da mamãe para anotar. Alice ligou o microfone. Arthur, fala aí, Arthur, o que é que tem no caminho da sua casa para a escola? Liga o microfone, eu estou te perguntando o que é que tem. Aí, Alice, o que é que tem? Depois o Arthur. A faculdade é abandonada. A faculdade é abandonada, ela é da Univali, não é, Alice? Alice mora perto do palé. Muito bem, Arthur, você. A gente agora morreu. Morreu. Mercado Coelho Diniz. Mercado Coelho Diniz, muito bem. Eu não vou perguntar o que que é para escrever. Eu não vou perguntar o que que é para escrever. O que que eu vou falar para mim? É, eu não vou perguntar o que que eu vou falar para mim. Oi, Laura, tá escrito o que eu falei. Aham. Tá escrito. É, Benício já falou que a Filadélfia é Bernardo. Tem uma igreja. Tem uma igreja? É a igreja que você vai, Bernardo? Não. Não? E o Caio, depois do Davi Albert? Churrascaria Espertos. Isso, muito bem. E Davi Albert? Ó, eu, para eu ir da minha casa até a escola, tem várias casas. Eu passo perto da igreja. Isso é a sua igreja, Davi? Não. Não, não é a sua, né? É Davi Gonçalves e depois o Davi Luca. Oi, tia. Oi, Davi. É. O que que tem no caminho? No caminho eu vi a loja do meu pai. Que é o pedacinho da casa. Não é a papelaria, né? Não é, Davi? É a papelaria que tem perto da escola, não é? Não. E também, eu, é, também, eu vi lá a igreja, lá pertinho, sabe? A quarta igreja, né? Que é pertinho da escola. Muito bem. Davi Luca, depois Davi Mendes. Ô, tia. Hã? Olha, você já passou perto lá de uma placa grande de jota imóveis? Sim, perto da escola. Uhum. Aham, já vi. Já vi. Ah, então lá é o escritório do meu pai. É, Davi. O apelido do meu irmão é Jota. Todo mundo comendo de jota. Fala o seu pai. Eu passo em frente o escritório do meu pai. Isso, o escritório é pertinho do colégio, muito bem. Davi Mendes, depois o Anjo Miguel. Davi Mendes, tá aí? Aí, Davi, ligou. Oi, eu moro na escola. Mas qual é uma referência? O que você vê quando você está indo para a escola? O que você vê? Eu vejo o morro. Não, então, olha só. Eu vejo o salão de festa Leblon. Eu vejo o salão de festa Leblon. Coelho Diniz. Coelho Diniz. A rodoviária. Rodoviária. Nossa, Davi, você mora longe igual o Benício, hein? O Benício ou o Benício? Agora eu esqueci qual é o doido. Muito, muito, muito. O Benício mora... O Benício mora... O Benício mora perto da sucareira. É, então, o Benício... Davi Mendes, vai lá também. Tia. Agora é o... É o Benício Miguel. Tia. É o Benício da... Agora é o Benício. Isso, agora é o Benício Miguel. Não é, Fim? Pode falar? Pode falar. Hoje vem da Julina e Big Mais. Big Mais e também mora pertinho, né? Boa tarde, Paula Raquel. É, agora é o Praia. Depois é a Sofia. Eu moro perto. Eu moro no... Rulano no 39, bairro São Paulo. É no posto de... Pé do posto de grão. Ô, Paula, eu tô vendo o seu rosto longe, Paula. A tia não tinha visto ainda. Ô, tia. Que bom que agora você tem a câmera. Agora é a Sofia. Eu quero te falar uma coisa. Fala, Manu. É, sabe... Que depois do ano... Você me pulei, tia. Não, eu não pulei, não. Porque você entrou com o Gizu, mano. Aí a tia tá olhando pela ordem, tá bom? Tia, eu tô vendo que eu ia falar uma coisa. Ô, Davi, nós vamos esperar, porque vocês estão querendo falar no lugar do colega. Eu vou chamar todo mundo. Pode esperar. Agora é a Sofia. Fala, Sofia. Eu moro perto da padaria esquerda. Sou vergonha também esquerda. E a igreja católica também... A igreja católica, não. A igreja lá da esquina também é a esquerda. E eu faço baler lá. Eu moro bem próximo. Faz baler lá na igreja? Muito bem, Sofia. Eu faço de lá. Na escola. Isso. Muito bem. Miguel Monteiro, o que tem de referência no seu caminho da sua casa pra escola? Depois é a Emanuele. E aí? E aí? Ô, tia, tem pessoa de desligar seu microfone. Não, meu microfone tá ligado. Eu tô esperando. É o Miguel Monteiro falar. Miguel, enquanto você liga aí, Manu, fala aí o seu. Emanuele. Emanuele, Vitor. Qual que é a referência da sua casa? Passar pela igreja católica, o Elio Diniz e o posto de gasolina. Isso. O Miguel tá digitando. Pode digitar, Miguel, que eu leio aqui. Eitor. Então, escreve aí pra gente, Miguel, que aí eu falo. Eitor Oliveira. E depois, o Augusto. Pracinha. Pracinha. Só a pracinha? Sim. Então, tá bom. Já que perto da minha casa também tem uma pracinha. Mas ela não faz parte do caminho da escola. Augusto. Depois, Isaac. Augusto. Augusto. Tá aí, Augusto. O posto de gasolina. Ah. E a faculdade. Qual faculdade? A faculdade perto da escola? Unidão. Não, não, não dá isso. Entendi. Isaac, sua vez. O Miguel falou. Pode falar, Isaac. Depois eu leio do Miguel. Ah, tia. Ele não tá prestando atenção hoje. Isaac, tá bom. Depois, se você lembrar, você pode ligar o microfone e falar, tá bom? O Miguel escreveu, assim, que ele passa perto de duas igrejas. Então, a referência do Miguel é duas igrejas no caminho dele pra escola. Ele perto de uma academia. Fala, Raquel. Nós estamos falando uma referência da sua casa até a escola. Paula, o que que você vê, Paula, quando você sai da sua casa e vai pro colégio ver com ele? A tia não... Isso. Agora pode falar. Eu vejo algumas árvores e uma cerca pintada. É? Que legal, Paula. Gostei muito de ver você e escutar a sua voz, porque você estava sem microfone e sem câmera, né? Agora, graças a Deus, você está com câmera. É porque eu estou em outro computador que não está com câmera e o microfone. E eu não tenho microfone, mas o da minha mãe tem, mas só que estragou. Mas agora deu certo, né? Graças a Deus. Agora é a Júlia. É porque eu comprei um fone que tem microfone. Isso. Muito esperta, sua mãe. Parabéns pra ela. Agora é a Júlia e depois o Lourenço. Quando a Júlia vai ligando, aqui, ó, você vai fazer. Quando você ligar, você pode falar, Júlia. Aqui, você vai desenhar, como eu disse, vai ser uma... Pessoal, qual livro? Matemática. Nós estamos na página 79. Júlia. Pode falar, Júlia. Eu não lembro. Mas tanto que eu não vou pra escola, eu nem tô lembrando. Você nem tá lembrando, né, Júlia? Mas se você lembrar, você chama e fala, tá bom? Lourenço. Depois é a Malu. A gente passa na frente da porta do... Colégio. Colégio Tiradentes e vai pra escola. Muito bem, pertinho da escola também. Hoje a Liz não quis assistir aula, não, Lourenço? Tá jogando videogame. Ah, a Liz tá esquecendo que ela tem que estudar. Não acredito. Fá claro que eu senti saudade dela hoje, viu? Pra ela fazer o favor de vir estudar também. Malu, sua vez. Eu vejo uma igreja e uma praça. Muito bem, Malu. Malu mora longe ou perto? Longe? Longe. Longe. Maria Alice. Maria Alice, eu acho que eu sei. Tem um supermercado perto da sua casa. Não tem, Maria Alice? Tia, na escola. Até na escola. Aham. Eu fiz na escola. Na escola de natação, que eu tenho uma escolinha de natação. Você passa perto dela quando você vai pra escola? Sim. Na verdade, eu passo na rua dela. Ah, que legal. Mas você mora perto do seu mercado, não mora? Uma vez eu acho que você disse. Maria de Carvalho, depois a mais. Mas se eu disse, é que era um prédio. É porque eu tô esquecendo. Ah. Tô esquecendo. Ah. Mãe. É, Mãe. Com a família que eu conheço, eu vejo. Pra ela entrar. Com a Maria de Carvalho, quando eu lá chamar a mãe dela. Você, Naira, e depois o Rafael. Ainda. Tia, eu passo na rua dela. Tá, mas eu tô um prédio. Muito alta. Depois... Põe que cara. É o Mirando. Mirante. Mirante. E depois sou reto Viro no posto de gasolina E viro no posto de gasolina Depois sou reto E aí vira e chega no colégio Aí vira e chega no colégio E passa perto da Unifel Onde meu pai trabalha O seu caminho é quase igual ao meu, Naira Eu passo na frente do hotel Mirante No posto de gasolina Você vem do pérola por cima E eu venho do lado contrário Mas é a mesma pérola Você vai ver, Naira Maria Alice Maria de Carvalho Conseguiu ligar, Maria? Professora Oi Quem gritou alto assim? Quase caiu de cara Fala Maria de Carvalho Deixa eu ver Deixa eu ver Fica lá Alto Em frente Em frente do salão de festa Eu passo a champanhe Eu passo pelo viaduto Demora longe Você passa Vamos lá Você fora perto do Davi Mendes? Moro Ah, porque ele falou Falou de festa também Ah, entendi Muito bem Rafael, sua vez Depois o Davi Oliveira Babarinha Babarinha Fala na Vio Oliveira Rafael, depois que o Davi Babarinha JK 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 E o que você vê na JK? Fala de mim Hã? O que você vê na JK Atacar? Não escutei, Rafa Coelho de mim Coelho de mim Muito bem Davi Oliveira Sua vez Parabéns Você está de uniforme Muito bem Tia É É É pra chegar mais É pra chegar na escola Quando você chega Quando você sai da sua casa O que você vê Quando você está indo pra escola? Eu Eu Veio Umas árvores De Árvores Você vê alguma coisa? Um prédio? Alguma loja? Sim Muito bem E agora o Theo A Tia Aline esqueceu de falar o nome de alguém Alguém que eu falei o nome Não ligou o microfone na hora Pode falar aí Se eu chamo de novo Oi Tia Oi Davi Agora o Velho de mim Alguém que eu fiz O Velho de mim Ah Da Avenida JK Muito bem Então é o novo ou o velho? O novo ou o velho? Os dois, né? Aham Muito bem Parabéns Primeiro ano Nós atrasamos Agora seria já a hora de começar o outro horário Mas nós vamos dar um tempo De pelo menos De pelo menos No coelho Diniz novo Eu me perdi Lá Você se perdeu? Eu achei que meus pais iam entrar Mas eu me enganei Graças a Deus Que você conseguiu Então primeiro ano Você pode deixar ligado aí E daqui 5 minutos A gente volta, tá bom? Agora nós vamos fazer um intervalo E depois você vai voltar Com o seu livro laranja Mas não esqueça De fazer o desenho Usando só figuras geométricas, tá bom? E fazer atividade bem legal Do Tangran Que está lá na plataforma Um beijo E até daqui a pouco Tchau